Fala gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá em família no shopping. Gabriel, olha a minha felicidade. Um, dois, três. Então, meninas. É que eu prometi para certas crianças aí que a gente ia no parquinho de diversão do shopping, né Bruna? A Bruna vai ter aqui no Minha Campos. Minha Campos, Minha Campos, Minha Campos. Mas eu comi cinco pedaços de bolo de milho. Ah, todo mundo comeu, a bucha tá tudo cheio. Eu comi, eu acho que eu sei. Então. Quem será que vai vomitar primeiro? Vomitar eu não sei, mas eu acho que ela pode chorar, gente. Eu choro. Vocês vão fazer ela chorar. Ah não, eu fui o brinquedo mais radical do parque aquático. Verdade, Bruna. Ó, o Minha Campos do shopping é o mais de boa. Eu queria ter ido, mas eu não tenho tamanho. Então bora gente, ó, vamos lá, vai. Até o final da noite a gente consegue convencer a Bruna de ir no negócio, pode ser? Sim. Bora lá. Hum, 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 adivinha quanto eu coloquei? Quanto? Adivinha quanto que eu coloquei? Cinquanta reais. Cinco? Mais? Mil? Mil? Dezenta? Dezenta mil? Que mil? Dez mil? Um milhão. Um milhão. Doisenta e cinquenta. Mais? Quatrocentos? Quatrocentos? Menos. Quatrocentos? Quatrocentos? Menos. Quatrocentos. Esse. Esse. Mas esse é o máximo em trinta. A gente não consegue ir. A gente é muito alto. Só isso aí que consegue ir. Eu consigo, eu tenho trinta também. Vamos achar um que dá pra ir de dois? Eu. Eu inteiro. Bate, 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 bate. Começando bate, bate? Bate, 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 bate. Bate, bate. Bora, bora pro bate, bate. Vamo, bora, todo mundo. Ó o cartãozinho. Vai. Quem vai com quem? Vocês vão sozinha? Peraí, a Esther tem que ir pra alguém. É, eu vou com a Ana. Vai com a Ana? Uhum. Mais cinco pessoas? Isso, cinco. Um, dois, três, quatro, seis. Cinco pessoas, isso. Seis. Você? Seis e eu. É, é verdade. Eu quero roda. Qual que é o carrinho mais rápido, moço? Tem algum? Esse pequeno? Calma aí Esse aqui eu acho, gente Ih, oh, moiou, moiou Olha quem tá ali Ixi, as meninas Meninas, ferrou, olha só quem tá ali Nossa, gente, ainda tem um segundo de paz Ai, eu não gostei não Toca o cinto Toca o cinto, meninas Ó, meninas, meninas Meninas, tem que focar nelas, viu Beleza, na gangue do Elio Mônica, foca na gangue do Elio Tá bom Passa o recado Ah, elas tão do seu lado Que motorista Que motorista, você é barbeira, menina Eu tentei ensinar você a dirigir, você na frente Bora Elô Passa ali em cima de mim A gangue do Elio Foca nela Foca na gangue Foca na gangue Foca na gangue, rapaziada Vai, vai, bora Não em mim, amor Não em mim, gente Gente, não cheira de queimar Vamos pegar impulso, gente, ó Agora Calma aí, vamos na volta aqui, ó Vamos pegar impulso de louco, rapaziada Vamos tentar acertar a gangue da sua vez Tá bom Não em mim Foi sem querer aquela hora Ganho, eu ganho, eu ganho Acerta elas, Bruna Acerta elas, Bruna Não em mim Quebrou? Fala pra mulher Ah, não, você tem que virar o lado certo, Bruna Oh, meu Deus Gente, vocês são muito barbeiro Vai, a gangue, a gangue, a gangue Não, 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 não Peraí, deixa eu pegar impulso Bora Foi mal Não, não, não Não É a gangue, gente A gangue A Bruna Bruna Morreu O meu parou Vai, empurra aí, moça Empurra aí, que eu tenho que acertar eles ali Bora Bora Ih, gente, meu carrinho moeu Não, não, tá em movimento, não pode Agora vai Agora vai Ó, meu carrinho tá manco Vamos Vai, 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 Lô Eu tô aqui Não Vai Tá um cheiro de pneu queimado no meu carrinho Ai, não Vai, vai, vai Vai Bora, vai Bora, Lô Deixa eu passar, deixa eu passar Vai, vira, vai Vai, vira Não, Lô, vira Vai Que isso Que chico, menina É carrinho de bate-bate É carrinho de bate-bate Ih, morreu Agora morreu Que foi, bebê? Ela tá triste, gente Que foi que você tá triste? Que foi? Nossa, Gabi, ela foi muito legal Que foi? Você bateu o carro? Gabi, ela foi muito legal A Bruna não achou, gente Eu sou barbeira vendo bate-bate Mas é bate-bate Vamos Vamos lá, vamos Vamos achar outro brinquedo Não sei, Bruno, não Até chora Ei A moça aí, ó, gente Uma briga não Vamos lá, bebê Vamos achar um brinquedo que você acha legal Você é boa, tá? Eu vou Menina Você sabe que você vai quebrar o brinquedo, né? Olha eu Olha eu Olha eu Gente É o mais legal do que partiu Olha isso Olha isso Gente, pelo amor de Deus Sai daí Antes que vocês querem Não tem que pagar Vai, sai daí, Heloisa Sai daí Você vai ter que pagar Olha o meu gira Vocês vão ter que pagar isso aí Sai Pode nesse? Esse aqui é radical Será que pode nesse? Calma aí Vamos em algum? Difícil Cadê aquele de basquete? Vamos no de basquete Vem cá, vem cá, vem Vamo, vamo, vamo Bora, basquete, basquete Como que faz isso aqui? Aqui? Ah, tem que colocar isso Multiplay 8,90? Meu Deus do céu Pronto, foi Cara, vai ver só Vai abrir? Médio, difícil Eu coloquei hard Colocou? Não, eu era isso Peraí, tá falando pra colocar Cadê? Aí, foi Ai, eu sou muito ruim Ei, ei, ei Para de empurrar Gente, eu vou chamar o segurança Olha o tamanho da escola Eu vou chamar o segurança Vai, meninas Conseguiram? Sim Multiplayer médio Vai Vai Nossa, que ruim Nossa, Eloísa Nossa, eu peguei Nossa, eu peguei Quatro Fica de bom Vocês aí, ó Minha chata, gente Pelo amor de Deus Ó, Bru Sai fora Sai fora Vai, Eloísa, vai Bora, bora, bora Eu acho, Gabriel Se elas acham tão vazutas Elas deviam mostrar Nossa, é verdade Ganhei, ganhei, ganhei É verdade, meninas Meninas Elas estão falando Que elas são muito boas Então vai uma delas Contra a gente Nossa, que fofo Então faz o seguinte Uma de quem Quem que ganhou aqui? Eu A Mônica Então, quem que é? Vai alguém para contra ela Vai Uma das duas Não, uma das duas Então vai, vamos ver Vai A chata Dá licença Oh, dó Coitada, garota Dá licença, menina Vamos no de Vai quem? A Mônica versus a Lorena? Vai Mônica versus a Lorena Vamos ver Se ela é boa mesmo Nossa, horrível Horrível Vai, a Mônica acertou Vai, bora, bora É, tá vendo? Para quem falou um monte, né Bruna? Olha 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 que a bola Derruba a bola para fora Olha Olha Não para de roubar não Dá licença Dá licença Dá licença Fica para trás Para trás Ah, vai bater Manção 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 Ei Gente Gente, para Para Você para a briga Você para a briga Vai, você para a briga Você para a briga, Luísa Pelo amor de Deus Olha Eu vou chamar o segurança Parou, hein Vamos agora se divertir A gente já ganhou delas mesmo É, é verdade Eu achei Eu tinha que ir Eu quero ir Eu tinha que ir Mota virtual Eu quero ir Eu vou Vamos, vamos Vamos no próximo Que ela fica aí As meninas chatas, né Bruna? Estragaram seu passeio Então, meu amor Isso era mal para mim também É difícil, né? Vai Mota virtual Eu quero ir no óculos Qual? Ah, no óculos? Eu quero ir no óculos Eu quero ir no óculos Eu quero ir no óculos Legal Mas não consegue ver? Ó É Aqui por trás Aqui por trás, ó Onde? Ali, ó No Nutella 1 ali Onde coloca o cartão? Aqui Ah, eu também queria ir Gente, dá licença Porque agora eu quero ir nesse brinquedo Vai, coitada Ah, depois ele vai, querida Isso não é negócio? Foi rápido seu cartinho Ah, que medo Vocês estão ganhando resorte? Vamos, meu Deus Ó, peraí, peraí Gente, vamos fazer o seguinte então Beleza? Vamos ali no Air Rock ali O lado que ganhar vai no brinquedo Bora? Então vamos Vem cá Vem cá, vamos ver Qual? Uma da azul Uma da azul Eu, eu, eu Peraí, peraí Duas da mansão Verso duas lá Vem aqui Então vai você em uma Eu? Vai Vai, peraí Vem aqui, meninas Vem aqui do outro lado Vai Vai lá Vai do outro lado, Bruno Ali, ó Peraí, gente, ó Duas da mansão Verso duas ali Vai na mesma mesa Vai na mesma mesa Aqui, ó Não, aqui Aqui, nessa mesa Vai, bora Deixa a Bruna Deixa a Bruna Não Tá, vai, vai Vou ver o resultado vermelho Vai Vai Liberado Vê se caiu a bolinha Você que tá aqui Você que tá louco, né? Vai Vai Uh, ganho do L Losers Losers Ó L, L Não, calma aí Deixa ela parar Vai Calma aí, é só um ponto É só um ponto Vai A gente tá com dois, né? Ai, que medo Provena Provena Eu não sei nada Vai, Lúcia Vai, Lúcia Vai, Lúcia Uh, loser 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 Defende aí, defende aí Não, não Tira a mão Tira, tira a mão Calma, calma Vocês foram as boas? Estão emocionadas, hein? Estão emocionadas Cadê as boas? Ai, você é chato, Lúcia Ai, você é chato Ai, você é chato Mas tá ganhando Problema Deixa a pele Problema Ó Quatro aqui Versus dois aqui Vai, Lúcia Vai, Lúcia Vai, Lúcia Vai, Lúcia Ah, Lúcia Deixa, Lúcia 5x2 5x2, 5x2, rapaziada Nossa Nossa Eu tô vendo que é a gente que vai brincando ali Aquele ali, hein? Eu tô Vai, Lúcia Ai, você não caiu Não caiu, acabou Ah, acabou Ah, ganhamos Loser L L de Loser Bora lá, meninas Bora lá que é a nossa Vai, meninas Vamos nesse também Ih, voltaram pra encher o saco? Eles perderam Olha, meninas Eu liguei aqui o negócio aqui já Tá bom Tá bom, tá funcionando aqui no óbvio Para! Depois é a gente Calma aí Para! Já passou Aí Tem que colocar cinto de segurança Tem que colocar cinto de segurança Aí ela já está de vermelho pra me representar Ah, boa Eu quero ir depois desse Vamos Demorou? Isso é roubo, tá? Isso é roubo Oh, larga aqui Sai, sai Gente, gente Gente, não, não Para de se tapiar no shopping Eu sei que eu não estou mais rindo Vamos chutar a gente daqui Ô, Bruna Para! Para, ó, ó Para de estragar o brinquedo Para! Vai! Nem começaram o jogo Será que a gente está em grãs presos Então a gente faz? Nossa, é verdade Tá com medinho Vamos mesmo? Tá com medinho Tá com medinho Não sei o que está acontecendo ali Eu acho que a nossa senhora está caindo Eu não sei Tem que atirar aqui, ó Aqui, atira Aí, atira Deixa eu ajudar Ajuda Ensina ela que tem que atirar Aqui, atira, atira 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 no dragão, ó Ih, mas parece que não está funcionando não, ó Tem um erro ali, ó Nossa, que um ar perigoso É Ó, quando vocês mexem a cabeça Isso aqui vai virar mini, sabia? Olha isso aqui Isso aqui vai virar mini, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Eu acho que eu vou deixar sair com os gritos da criança Eu vou no banheiro Vai, vai no banheiro Eu vou achando outro brinquedo Vamos achar outro brinquedo Vamos Vamos Qual que nós vai? Vamos Já que a Bruna foi no banheiro Vamos tentar pegar o ursinho? Vamos Vamos, vamos O cartão normal libera Ó, tem duas jogadas, vai Uma eu, depois você, beleza? Tá bom, pode ir primeiro, vai Vai, vambora Vou abrir a ela, exce, senão o negócio é ficar fazendo assim, tal Mas você não tem que pegar Não, a gente tem que tentar pegar algum que tá tipo meio fácil, entendeu? A gente não olhou bem, mas esse daqui não tá fácil O elefantinho tá meio difícil aqui, ó E aquele ali, assim? E o branco? O branco, o branco talvez, né, ó Vamos ver Ó, tem 20 segundos aqui Não, tá, a minha tá gritando, pode? Eu acho que o branco também não vai, hein Ó Vamos ver, um, dois, três e... Vai, 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 vai Ele não vai pegar, não tem onde enroscar Vai, só uma vez, vai E o rosa? Vai, 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 tenta Só uma vez Olha o que a gente achou Dá licença, não, dá licença, vai Pode pegar com a esmorra, vai Assim é meu Não sei não Tá bom, isso é, nós guarda Vai, um, dois, três e... Vai Ah Ah Droga É, esses daqui não funcionaram muito, né, gente? Esse daqui é um astronauta Um astronauta Pode ser É, olha só dá pra você Você é pequenininha Dá pra você também Vamos achar outro, vamos Que dá pra nós tudo ir, vem Ó, Esther, isso daqui dá pra você, ó Elas ainda tão gritando, Gabriel Nossa elas ainda tão nisso Gente Meu Deus do céu O que você quer? Nossa, criança chata, hein? Bora, meninas Ó, já que vocês estão boas na dancinha Beleza? Tá Vamos lá Onde coloca aqui? Esse lado aqui Cartão normal liberado Qual que é o meu saldo? Ó, tem só 45 conto, restante Peraí, vamos ver Vai gastar, vai, vai, vai gastar Eu sou um menino? Eu acho que sim Ó, tem que apertar start, onde que aperta? Start Start, aqui ó Aí, você tem que selecionar aqui Eu sei qual é que é Vai, qual? Vai, qual? Vai ser aquecimento Não é? Eu acho que é homem feio? Eu acho que é homem feio, velho Ah, não Mas eu acho que foi solo Acho que é só um Ih, gente, eu acho que vocês foram sozinhas Bora Pausado Ué Será que a gente vai roubar? Fica aqui, ó, na frente aqui Nossa, gente, realmente tá bem engraçado isso, hein? É É É É É Ai, tá muito bom, meu Deus, é? É, eu tô vendo Vamos esperar ela Ai, a gente vai Ai, eu tenho que fazer errado Gostaram? Oi, sim Vem, ó Olha as meninas fazendo vergonha aqui, ó Ai É, é, é Gente, vamos ver quantas elas vão sair Vamos achar quantas elas vão fazer, bora Vai, vamos, vamos naquele Olha só onde que elas vão Sei não, hein? Não sei, né? Dá tempo ainda E aí E aí E aí Era legal o minhocão Minha torre, eu tenho medo Se você tem medo do minhocão, você tem medo desse Será? Eu acho que sim É Esse que sobe e desce, né? É Ele tipo, sobe e despenca, sobe e despenca, sobe e despenca Espenca? É, ó, é jump, chama, time jump Achei que jump era pôr, inglês Ai, meu Deus Tudo que sobe e desce Ó, o seu, ó, tudo solto Vai cair lá de cima, viu? Espero A gangue também vai? É, tudo que as nossas crianças estão fazendo, elas estão fazendo junto, né? Mas invejosas, né, gente? Não é? Tem gente que é assim, né? Tudo que a gente faz, a pessoa faz também É, por inveja, né? É doença É doença, certeza É Tem no ombro Quer ir? Quer ir na praia? Agora já tá indo no ombro Mas tá indo no próximo? Sim Saindo no ombro Saindo você Ó, vamos lá, então a gente vai de próximo, tá bom? Gente, agora o Gabriel e a Bruna vão nesse aqui do carrinho, né, Gabriel? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Aqui também Toca o cinto Vai, Rio de Janeiro, bora Bora Agora o pedejão vai ir Ah, menina, cala a boca Eu vou de Lamborghini Ah, eu não consegui escolher o carro Ah Ah Consegui sim, Gabriel Isso aí 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 está balançando Cadê a Bruna? O carro está chacoalhando? Uuuuuh 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 Meu Deus do céu Vai, Gabriel Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Gabriel Vai, Bruno Bruna, dirige Vai, Bruno Bruno está louco Vai na frente, Bruna Gabriel Vai, Gabriel Ele está usando o melhor Dirigindo, gente Uuuuuh Uuuuuh Eu vou de um barbeiro Olha aqui, ó Olha o Gabriel Saiu no barbeiro Aí, Gabriel Nossa, gente Eu não consigo segurar o carro Olha isso Uuuuuh Vai Cadê a Mônica Cadê a Mônica E aí, Mônica Olha aí Eu estou batendo em tudo Nossa, Mônica Você está horrível Eu estou pior que o Gabriel Eu estou na piscina Eu sou muito barbeiro Olha que negócio Vai, Gabriel Olha a voz Olha o seu fio Vai, Bruno A Bruna está na frente do Gabriel Ela está na frente A Bruna está na frente do Gabriel Mentira, eu estou em quarto E ela está aqui Eu estou em quarto Acelera, Bruna Eu estou em quarto lugar Eu estou em quarto Vai, gente Torceando para o Gabriel Com a Bruna e para a Mônica Brun, Gabriel e Mônica Brun, Gabriel e Mônica Foi primeiro Uuuuuh Ah, não Eu não, eu rodei Eu rodei Eu estou em dentro do Gabriel Vai, Gabriel Vai, Bruna Vai, Gabriel Vai, Bruna Vai, Mônica Vai, Mônica Isso Eu fiquei em terceiro lugar Eu fiquei em décimo Fiquei em terceiro lugar Nossa Eu fiquei em por último Deixa eu ir agora Vamos, vamos Eu quero ir nesse, Gabriel Bora A gente foi no carrinho Mas aí teve uma menina Tão invejosa Que não deixou a gente em paz Então eu coloquei as duas Então eu coloquei as duas para correr Gabriel, você viu esse negócio Está ligado Desde quando eu entrei Eu não vou dar lá não Sei lá Vamos passar aqui O que está escrito aqui, Gabriel? Parada de emergência Parada de emergência Parada de emergência Parada de emergência Quero ver Quero ver se sabe a de boa Eu estou em frente Oh, peraí Isso aqui mexe também? Mexe Eu estou em frente Caraca Fogo, fogo, fogo Fogo é fogo Fogo é da esquerda É essa? É Da direita, na direita É Deixa eu ver, vai Escolhe eu, menina Escolhe o outro Ué, mas vocês estão juntos? Qual é? Um no castelo Esse no castelo Ué, achei que vocês estavam juntos? A gente estava juntos A gente tem que escolher o primeiro Eu fiquei sexto Eu saí no décimo Eu fui em segundo lugar Segundo lugar? Mentira, ela ficou em quarto Segundo Não, ela ficou em... É, mas ganhou de você Ah, perdeu da Esther Bota o mesmo Bota o mesmo Bora, bora Bora Isso não é junto Não é junto Vai, Elô Para, eu vou perder Vai, acelera esse negócio, Heloísa Eu não acelera, faz isso Bora Bora, tá na sua frente, velho Ah, não acredito nisso Bora, acelera esse negócio aí Tá atrapalhando o meu jogo Tá atrapalhando o meu jogo Caraca 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 Se ela tirar o pé do aqui, para de funcionar Está perdendo Nossa, está em sexto Credo Helo está em quinto Bora, Helo Bora, bora, bora Vai, Helo Vai Vai, Helo Vem empurra ela Na hora que eu sair daqui eu vou te dar uma colada Vai dar um soco Quarto Quarto Vai dar um soco Ah, essa já passeou Pois é Não pode, mole Ah, pode A gangue está enchendo o nosso saco, gente Pelo amor de Deus Gente, agora a Pruna Gabriel vai ver ele daqui que as meninas foram Gente, é que parece ser muito legal, eu ainda não fui Caraca Vai, Caraca Para Olha, Helo Ela está atrapalhando aí Sai 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 Ai Gente, não tem como jogar com essa menina Caraca 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 Caraca, caraca Sai Caraca cow Sai Ai, se enxerga! Vai, menina! Boca! Boca é você! Pensei na cabeça! Nossa, gente, olha isso pra nada! Matamos! Foi! Matamos o bicho! Estou arrancando o rei! O que é isso, Gabriel? Matou o bicho! Matamos! Ganharam? Uou! 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 É isso, gente! Eles ganharam agora! É agora! É isso! Vai mais uma rodada! Vai mais uma rodada! O que eles estão olhando, gente? O que eles estão olhando, gente? É, oi! É, oi! É, oi! Tem um cara ali, ó! Ei, é eu! Tem um cara! Tem um cara! Tem um cara? O que eles estão fazendo aqui? O meu é o trem! Cuidado perdida! Sério? E o seu? O meu não! O meu só tá jogo em progresso! Será que eu vou fazer o seu? Eu vou fazer o seu! Eu vou fazer o seu! Estranho! Eu não tô indo! Eu não tô! Vai, 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 vai! Só a Bruna tá aí! Porque esse da Gabriel não foi! Gostou, Gabriel? Legal! Eu cansei, velho! Eu cansei de verdade, gente! Meu Deus do céu! Será que dá pra você ir nesse lado aqui? Acho que agora tem que esperar, Gabriel! A Bruna terminar? Olha a Bruna! Olha a Bruna! A Bruna varia! Ah, eu tô no mesmo local, Gabriel! Sozinha! Toda é você! Achas corretas! Eu não vou! Gabriel, nem fui eu! Foi quem? Foi a Mônica! Tô no local sozinha! Ali, ó! Você consegue! É só acertar! Legal, eu vou sair esse daqui, gente! Por que elas estão jogando? Ai, o jogo tem que acertar o passo ali dentro. Gabriela, olha essa calça. Olha, vocês estão mijando. Olha, você para, garoto. Nossa, molhou tudo nóis, velho. Para, garoto. Olha, Gabriel. Gabriel, olha você aqui. A nossa senhora vai atrapalhar? Atrapalha elas. Isso, vai atrapalhando. A Bruna tá naquele ali ainda. E tem mais alguns pra gente ir aqui. E tem mais alguns pra gente ir aqui.